Lá vem os ídolos, lá vem o santa. Lá vem mais ídolos, lá vem o esporte. Lá vem mais ídolos, lá vem o esporte. Lá vem mais ídolos. Lá vem mais ídolos, lá vem o esporte. Lá vem o esporte, lá vem o esporte. Lá vem o esporte. Lá vem o esporte. Geraldo, o que o esporte tem que fazer para tirar essa vantagem no empate do santa? Joga muito, né? Santa Cruz, você é campeão daqui hoje? Tá, isso aí, tranquilamente. Agora a bola rola na Ilha do Retiro O jogo Santa Cruz de Esporte não foi bom, principalmente no primeiro tempo Os ataques não criaram qualquer chance de gols Tanto é que no primeiro tempo, de interessante só mesmo esse choque entre Zé Guimarães do Esporte e o juiz Aristóteles Quintalice O segundo tempo foi um pouco melhor, afinal, sem poder empatar Para não deixar o Santa campeão, o Esporte foi atrás do gol E só não marcou em razão dos milagres do goleiro Birigui Acompanhe os melhores lances do segundo tempo na narração de Natão Oliveira Vai escapando pela direita, investe tudo no lance, olha o cruzamento Netão de cabeça voltando, na rua o goleiro Pode sair do gol, sensacional a defesa do goleiro Birigui Luiz Carlos, tentou e passou pelo Evaristo Marco Antônio cortou a bola e deu claramente a cotovelada no jogador Luiz Carlos Cartão, está expulso o Marco Antônio Está expulso também o Luiz Carlos Luiz Carlos também expulso Levantando na boca do gol, Enage encosta de cabeça A bola chega para o Enage, vai virar Debeza monumental de Birigui Lá vai se mandando o Marlon Lacar continua 0 a 0, na cruzada O corte perfeito do Gateng Trabalhando com o Cleo, demorou, mas chutou, olha só, pode sair agora Na trave milagrosa, a bandeira já estava lá em cima Cleo, Cleo tentou, passou do primeiro Vai bater dali, bateu prensado, na sobra, pode sair agora Percebeu o Birigui São Birigui Levanta mais uma vez a sua torcida E o jogo está rolando Agora sim Termina o jogo na Ilha do Retiro Moçanta É o campeão de 1986 Pior de tudo é que eles apagaram o refletor Os refletores Mas não tem problema, nós vamos festejar a si mesmo O campeão de 2 Vamos lá, vamos lá.